A gente tem uma notícia para dar, que é a notícia do reino para toda a terra do Japão, que vai varar as fronteiras da terra do Japão. Em junho, no dia 18 de junho, é um sábado, é uma sexta, o primeiro sábado do congresso, não sei se é, é 20 de junho, nós vamos estar tendo um dos maiores eventos dentro do congresso, nós estaremos ungindo Armando e Ilda, apóstolos, para serem enviados para as nações da terra. Eles não podem ir para a Finlândia, Nova Zelândia, olha a danda do território, sem temando apostólico, porque senão eles não suportam o ataque. Nós não podemos deixar Tânia e Joana ser um monte de apostólico. Aleluia! 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 Nós não podemos deixar o Igor e a Márcia ser o Mata Apostólica. Deus escolheu as coisas loucas. Para as sábias confundir E faz seus servos andar em pé A viver milagres Rompe limites, quebra cadeias Renova as forças, nos enche de doce Envia a palavra que muda a sorte Pra mostrar sua glória Amém vitórias Pois Cristo vive em mim No tempo de Deus virei Além do que pude sonhar Em fé o mundo eu vencei Não há quem me possa dar Sou laposórico Sou laposórico Deus escorreu as coisas loucas Para as sábias confundir E faz seus servos andar em pé A viver milagres Rompe limites, quebra cadeias Renova as forças, nos enche de doce Envia a palavra que muda a sorte Pra mostrar sua glória Amém vitórias Pois Cristo vive em mim Olha, galera, sai do chão O tempo de Deus vivei Além do que pude sonhar Em fé o mundo eu vencei Não há quem me possa parar Não há quem me possa parar Fala aqui você Sou laposórico O tempo de Deus Em fé o mundo eu vencei Em fé o mundo eu vencei Além do que pude sonhar Sou laposórico Sou laposórico Sou laposórico Sou laposórico Oh, 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 oh Oh, 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 oh